Piracanjuba, roda a vinheta! Aqui é o Victor Paland, então vamos analisar o whey protein da Piracanjuba. Vamos lá, será que vale a pena? Será que compensa? Será que é bom? Primeiro ponto aqui, todos os whey deles, esses negocinhos que eles vendem, é zero lactose. Então, um ponto positivo para quem tem intolerância e alergia à lactose. Agora vamos analisar a tabela nutricional, tá? Eu não vou falar de sabor, porque sabor é muito pessoal, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Então, eu deixo o sabor para você decidir, mas a tabela é científico, não existe opinião. Quando a gente fala de nutrição, não existe opinião. Na ciência, na saúde, nada, a gente vai por fatos científicos, tá? Então, aqui não é minha opinião, aqui é simplesmente a verdade. Bora, zero por cento lactose, beleza, sem adição de açúcares, bom, com colágeno, que não serve para nada, né? Colágeno é uma proteína como qualquer outra. Você tomar colágeno por meio de suplemento não faz com que esse colágeno vá para a sua pele, porque quando ele cai no estômago, o corpo quebra o colágeno como qualquer outra proteína. Ou seja, o corpo quebra o colágeno como se quebrasse frango, leite, ovo, carne vermelha, whey, qualquer coisa, entendeu? Então, o corpo não consegue diferenciar proteínas. Para ele, tudo se baseia em quebrar e virar aminoácidos. Logo, colágeno aqui é só mais uma coisa de marketing mesmo. Bom, em relação à porção, vamos lá, a porção deles, né, que vem 250 ml nesse negocinho. Então, 17 gramas de carbo e também 23 gramas de proteína, tá? E não importa que tenha whey, 9 de whey, 9 de caseína, 4 de colágeno, isso é indiferente para a gente. O importante é ter proteína. 23 gramas. Bom, um ponto legal aqui, isso equivale a uma dose de whey padrão. Uma dose de 30 gramas de whey equivale a mais ou menos 23, 24 gramas de proteína. Então, é uma dose considerável, uma dose legal. A gordura está ok também, 2 gramas, beleza. É o que vem também num whey protein concentrado, em média, numa dose de 30 gramas, que é uma dose padrão. Agora, o que atrapalha um pouco a qualidade desse whey é a questão do carboidrato, tá? Porque vem 17 gramas de carbo, então ele deixa de ser um pouco fit. Ele passa a ser menos fit, tá bom? Porque, por exemplo, um whey protein concentrado, na porção de 30 gramas, ele tem, em média, 23 gramas de proteína e uns 4 gramas de carbo. Ou seja, você está levando 4 vezes mais carboidrato nessa bebida. E não que seja um problema. Se na sua dieta você tiver espaço para 17 gramas de carboidrato por meio do whey deles, tudo bem. Só que eu acho mais gostoso carboidrato você comer. Por exemplo, você pode comer doce de leite, você pode comer uma colherada de doce de leite, entendeu? Para repor a diferença de carbo. Não necessariamente tomar o carbo do whey. Porque você está deixando de aproveitar o sabor, a comida, né? Então é mais a minha opinião mesmo. Mas ok, passa, né? Se você tiver noção de encaixar na dieta. Agora vem uma opinião relacionada a custo-benefício, tá? Aqui a gente não tem preço. Eu vou jogar no Google aqui só para a gente ter uma noção. Abrei aqui na Magazine Luiza um whey deles, tá? Para a gente ver o preço. Olha só, R$5,90 custa o negocinho de 250 ml dele que a gente acabou de analisar a tabela. R$5,90. Se você tomar um desse por dia... Vamos arredondar para R$6,00. Se você tomar um desse por dia, você gasta R$180,00 para tomar esse whey todo dia. O que equivale a uma dose de 30 gramas de um pote ter adicional. Um pouco de matemática aqui. Talvez fique confuso, mas vamos lá. Você pagou R$180,00 para ter 30 gramas de dose. Então é como se você estivesse comprando 900 gramas. Se você estivesse comprando um pote, 900 gramas de whey protein. Por quê? Porque uma dose desse whey tem 23 gramas de proteína. E uma dose de 30 gramas de um pote, vem 23 gramas de proteína em média. Então, se são 30 dias, são 30 doses de 30, 900 gramas. Beleza? Um pote a R$180,00 não é um preço muito convidativo. Você consegue comprar, por exemplo, da Growth por R$80,00. Da New Nutrition por R$90,00. Você consegue comprar até mesmo da Dux, que é um dos mais caros, a R$160,00, R$170,00. Então, está bem mais caro do que um whey protein mesmo. Sem dizer que vem bastante carbo aqui também. Não vem só proteína. O que pode bagunçar um pouco a sua estratégia dietética. Além disso, é muito mais fácil você, então, pensando em economia, comprar um pote de 900 gramas. Fazer copinhos com a dose e jogar leite. Você pode até jogar uma fruta para dar um saborzinho. Jogar, sei lá, um suquinho, o que você quiser. E você monta as suas doses, entendeu? Ah, Vitor, vai dar um pouco mais de trabalho. Vai, mas você vai economizar bastante. Então, vai muito do seu bolso e vai muito da sua vontade. Se você gosta da bebida, toma todo dia. Se você tem dinheiro, toma todo dia. Mas se você quer economia, custo-benefício, compensa mais você comprar um pote de whey, da Growth, do Nutrition, Dux, Integral Médica, Darkness, Max Titanium, qualquer uma. Fazer as suas próprias doses e levar dentro da sua bolsa, levar dentro da sua mochila. Aí você balança e toma durante o dia, na hora que você tiver que tomar. De café da tarde, sei lá, de café da manhã. Beleza? Então, minha recomendação é essa para você economizar mais. Mas é um whey legal. É um whey que deve ser gostosinho. Ele tem 23 gramas por potinho. Então, é uma dose legal. E eu tenho certeza que pode se encaixar na sua rotina. Então, vai muito do seu bolso você fazer a escolha entre você montar as suas próprias doses ou você comprar essas doses prontas. Qualquer dúvida, é só falar então. Analise aí outras marcas de whey que tem aqui na nossa playlist. E eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.